Oiê! Cheguei aqui na Forever agora. Vou mostrar alguns lookinhos pra vocês, mas antes vou mostrar o meu. Ó, toquei esse blazer aqui que é da Zara. Essa calça aqui em estampa de piton. Ele é um coro fake, né gente? E aí uma camisetinha básica e a corretaria. E nos pés coloquei o moco assim. Ai, ficou assim meu lookinho de hoje. E aí bora aproveitar e provar esse monte de roupa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Começando então pelo primeiro look, que é esse croppedzinho aqui tie-dye. É um croppedzinho bem levinho, tá? Eu tô colocando o fone aqui, gente, porque a música tá muito alta. E eu tô com medo de vocês não conseguirem ouvir meu áudio direito, tá? Então por isso que eu vou ficar com esse fone aqui pendurado, tá bom? E aí eu coloquei com essa saia, com essa fenda aqui super sexy. Ela é uma saia bem cintura alta, ó, tá vendo? Tá bem aqui acima do meu umbigo. E ó, ela vai até o joelho, tá? O lado negativo dela, gente, é porque eu achei que ela marca demais a lingerie, sabe? Então você teria que usar ela com a lingerie sem costura, entendeu? Aqui eu não sei se vai dar pra ver, ó. Tá vendo? Então eu teria que usar com a lingerie sem costura e eu achei também que ela marcou muito minha barriga, ó. Pra vocês verem bem de lado. Tá vendo? Mas eu achei bem bonitinho o look, eu gostei bastante. Colocaria um tênis aqui e tô pronta. Talvez outros acessórios não colocaria essa correntaria, enfim. E é esse nosso primeiro lookinho aqui da Forever. Pausa pra esse look bem Kardashian. Eu só troquei o top, tá vendo? Achei que valorizou mais com a saia. E olha só, tá vendo? Ficou bem sexy por conta da fenda, mas eu gostei mais do que com a blusinha tie-dye. O que vocês acharam? Ó, a saia, gente, ela tá no valor de R$89,90 e o top de R$39,90, tá? Ó, fica aqui de frente pra vocês verem, tá vendo? O que vocês acharam? O topzinho é o mesmo tecido da saia. Ele tem essa estampazinha aqui na frente, mas se você quiser usar ela pra trás também vai funcionar super. Agora, gente, essa jardineirazinha que eu tô usando com o mesmo top, só que eu coloquei a estampa pra trás, tá? E aí, ó, ficou assim. Achei essa jardineira muito, muito, muito fofinha, tá? Ela é mais verde do que tá aqui no vídeo. Aqui no vídeo tá um verde bem clarinho, só que ela é bem mais forte, tá? Ó, gostei muito dessa parte de trás dela aqui, ó. Tem um movimento, sabe, fluida. E ao mesmo tempo, ela dá uma modelada no corpo sem ficar sexy demais, tá vendo? Ó, os detalhes pra vocês verem, ela é bem aberta, tá? Então não tem como não usar alguma coisa aqui por baixo. Ó, gente, essa outra proposta aqui é mais pro inverno. Coloquei esse tricôzinho aqui na cor verde bandeira, tá vendo? E aí ele tem essas faixas aqui que vocês também podem usar pra trás, tá? Não precisa necessariamente usar essa parte da frente. Mas eu gostei bastante porque ele deixou mais diferente, sabe? Eu coloquei essa calça aqui, ela é tamanho 30. Na minha cintura, ela tá mega larga, tá vendo? Só que o resto do corpo, ela ficou ideal. Então no caso, pra mim, que eu uso 40 no Brasil, teria que ser essa daqui mesmo, tá? Aí eu só apertaria a cintura. Aí ela parece uma skinny, só que não é tão colada. E eu achei que ela veste muito bem. Esse tricôzinho aqui, ele não é aquele tricô muito quente. Ele é grossinho, mas não tanto, tá? O comprimento dela é assim, tá? Ele não é muito grandão. Eu, particularmente, já gosto bastante de tricô maiorzinho. Aí eu coloco aqui dentro da calça. Fica assim, você pode colocar um tênisinho branco aqui, preto, enfim. Que super combina, tá? A calça, ela tem muito, muito, muito elastando. Então, ó, você pode abaixar, tá vendo? Que ela estica. Ela não é aquele tipo de calça que é desconfortável, sabe? Ó, gostei bastante. Ó, gente. Terceiro look. Coloquei essa muscle tee aqui com esse jeans maravilhoso, super confortável. E é um look, assim, pra você usar em tudo quanto é caseão, né? Coloquei com uma correntaria que eu achei que deu um charme pro look. Aqui, obviamente, eu colocaria um cinto. E aqui, ó, você pode usar com salto, você pode usar com tênis. Vai ficar super legal, tá vendo? Ela tem essas ombreiras aqui. O que eu gostei é que ela não é extremamente alta, sabe? Ela é média pra pequena. Essa ombreirazinha dela aqui, tá? Super confortável, super na moda. Ó, veste super bem. E, ó, não aparece sutil aqui do lado, tá vendo? Isso aqui é a costura da bolsa. Gente, vocês tão vendo que eu tô tentando colocar as peças com outras e outras pra combinar. Parece que é uma peça 100% temporal, né, gente? Pra gente não ter que levar uma e só usar com aquilo, né? A gente poder usar com vários e vários looks. Então, aqui, ó, peguei o mesmo top, mesma calça. E agora eu coloquei esse kimono, que eu achei muito, muito, muito lindo. Ele é como se fosse um laranja, tá vendo? Ele tem um leve brilho. É um tecido bem levinho, tá? O que eu não gostei dele é porque ele lembra um pouquinho o pijama de baby doll, tá? Então isso eu já não gostei tanto. Porém, ele é muito, muito bonito. Ó, tá vendo? Eu acho que deu o tia no look, sabe? Às vezes você quer sair, não quer mostrar muito. Joga isso aqui e você tá linda, chique e arrumada. Gente, olha só outra opção com o mesmo cardigan. Aqui eu coloquei a parte da frente pra trás por conta da saia que eu estou simplesmente apaixonada. Aqui eu tive que pegar a saia G, porque a saia aí me ficou apertada. Só que a cintura, ó, sempre fica larga, sabe? Aqui, ó, esse daqui é o tamanho G, tá? Ficou bem certinha. E olha só, eu amei, amei, amei esse look. Colocaria aqui, gente, com o tenizinho também, pra ficar mais descolado, com a rasteirinha, enfim, sabe? Aquele rolezinho que você sai, que bate aquele friozinho à noite. Então bota aí, meu filho, esse casaquinho que não vai ter erro, tá? Embaixo, continuei com o cropped, mas eu ainda gostei mais da opção com... Achei que deu um ponto de cor, sabe, no look. Gente, a saia, ela tem bastante elastana, ela estica. Só que ela não é do tipo que fica soltinha, pelo menos pra mim que tem as pernas mais grossas. Ela ficou bem agarradinha, tá vendo, ó? Fica normal aqui, sem fazer posição nenhuma pra vocês verem, tá? Eu, particularmente, eu gosto de saia que fique mais soltinha. Não gosto de saia agarrada assim. Mas fica uma sugestão de look aí pra vocês, tá? Porque eu gostei muito dessa mistura, que muitas vezes não é muito óbvia pra gente, né? Gente, eu não tenho palavras pra falar dessa saia e desse look, gente. Fala sério, olha só que coisa mais perfeita, ó. Meu, essa saia tá muito, muito linda, gente. Muito linda mesmo. Não tenho palavras. Eu achei que ficou muito, muito chique com esse tricôzinho aqui. Além de você brincar um pouquinho com as cores também, ó. Esses botões aqui, ó. Se o cobre, sabe, deu um chan aqui na peça. Ó, que chique que ficou. Achei que ficou muito, muito linda, tá? O comprimento dela é bom. Atrás, eu achei ela um pouquinho mais curtinha. Não sei se vai dar pra ver direito. Ó. Mas ainda é um curto ok. Eu tenho 1,68m de altura, tá? Então eu sou um pouquinho alta mesmo. Mas eu tô simplesmente apaixonada, gente. Eu realmente eu quero levar esse look. Achei muito, muito linda. E é mais linda pessoalmente ainda. Porque a luz aqui não tá me ajudando muito. O que vocês acharam, gente? Comentem aqui embaixo o look favorito de vocês. Ó, gente. Mesmo top, mesma saia. Eu só coloquei com o meu blazer pra mostrar pra vocês uma outra opção que vocês usaram. Tá vendo? Fica muito chique, muito bonito. Um saltinho aqui, um tênizinho, uma rasteirinha também ia ficar super legal. Tá vendo? Tinha uma proposta bem diferente também. Eu estou amando esse provador aqui hoje, gente. Gente, agora olha essa opção com o meu saltinho. Fala pra mim se não ficou chiquérrimo. Tá vendo? Eu amei demais essa proposta. Talvez eu colocaria uma branca aqui em cima. Porque pra dar um pouquinho mais de luz pro look, sabe? Último look, gente. Com essa saia verde maravilhosa. Infelizmente ela tá pequena em mim, porque eu fiquei louca nela. Ela é tamanho M, tá? E aqui pra mim teria que ser um G. Porque ela ficou muito curtinha e pegando aqui, sabe? Não gosto muito. Mas ela é que tá muito, muito linda, gente. Nossa! Tô simplesmente apaixonada nessa saia. Fora que ficou super chique também. Fresquinho, elegante. Modelou bastante aqui a cintura, que é uma coisa que eu gosto. Que eu amo modelar a cintura. Ela tem esse cinto aqui que aperta. Então deixa bem justinho e não deixa ficar caindo, sabe? Achei esse ponto extremamente positivo. Muito difícil eu ver saia assim nesse estilo. Mas eu gostei bastante, viu? Fora que tem um bolso. Ela é como se fosse um camurça. Ó. Muito, muito linda, gente. Uma pena que não tem um G. O que vocês acharam, gente? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Meu primeiro vídeo fazendo assim, provador. Então, queria muito saber se vocês gostam. Que aí eu trago mais opções assim pra vocês, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho